O canal Farina esteve no Bartira, distrito de Rolândia, para filmar para vocês aquele lindo distrito visto por cima, através de um drone. A seguir as imagens. Olhem só que igreja mais linda do mundo. Estava ventando bastante, não pude filmar muito. Tive que aterrissar o mais rápido possível, porque a todo instante vinha mensagem do monitor, dizendo que eu estava correndo risco de perder o equipamento. O canal Farina esteve no canal. O meu pai, de saudosa memória, era corredor de terras, de imóveis, e falava que essa região do Bartira, Ribeirão Vermelho, Jaborandi, São Martinho, são as melhores terras de Rolândia e uma das melhores do norte do Paraná. Terra dos Povani, dos Campiolo, Liberati, Lovato, do Pastor João Lúcio, Miquelete, Barreto. No outro vídeo, a partir da terra, eu filmei o cemitério, vendas antigas. No outro vídeo, assistam depois deste, um outro vídeo feito lá do solo. Bastante árvores, né? Bastante árvores, né? Cidade bastante arborizada, distrito bastante arborizado. Batira terra do ex-vereador Roberto Rodrigues. e saudosa memória teve as que quatro mandatos pelo Bartira um abraço para o meu amigo para os meus amigos Vanderli e Vanderlei Vanderlei Só que a terra do Bartira do jabonandi serve de adubo para qualquer outra terra do Brasil. De tão boa que são, né? De tão boa que são. Essa igreja tem duas torres. Vejam só, de Rolândia tem uma só. O padre da época caprichou muito. Pessoal, assista os demais vídeos do canal, inclusive do Bartira, São Martinho. Filmei São Martinho também de um drone. Amanhã estará no ar. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço.